Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto é o seu limite para importar? Baseado nas perguntas que eu recebo aqui, as pessoas querem saber, existe limite para importar no Brasil? Pois é, nesse vídeo eu vou te falar que sim, que existe, e como é que você controla isso para evitar dissabores. Sou Carlos Araújo, despachante aduaneiro, especialista em importação empresarial, e todo dia eu publico conteúdos sobre esse tema para te ajudar a simplificar os passos da importação. Sou autor do livro Importação Sem Segredos, em que eu trato disso de uma forma eficaz com quem está começando na importação, seja empreendedor ou seja profissional. Muito bem, a gente recebe algumas perguntas aqui falando assim, qual é o limite que eu tenho para importar? Quanto é que eu tenho para importar? E como esse limite é calculado? Antes de chegar nesse ponto, eu quero te falar sobre a habilitação no Radar Syscomex. Toda empresa no Brasil precisa ter uma autorização para ser importadora. Essa autorização é dada através da inclusão no Radar Syscomex. Existem algumas poucas exceções, dentre elas a operação expressa até 3 mil dólares, e alguns outros casos ali que não cabe a gente conversar aqui. O grosso, via de regra é, quer ser importador, precisa ter um CNPJ ativo e precisa ter a habilitação no Radar Syscomex. A habilitação está pautada em 4 situações. Vamos lá. A expressa, apenas para empresas SA, listada em Bolsa, empresas públicas. E aí eu tenho a segunda possibilidade que é a limitada 50 mil dólares, ou seja, tenho até 50 mil dólares por semestre. A limitada 150 mil dólares por semestre e a ilimitada. A pessoa física não precisa mais ter autorização para importar, já está automaticamente liberada. Então, dessas quatro, vamos deixar a expressa de lado, é um outro mercado, é um outro caminho, não interessa para a gente aqui. Empresa pública ou empresa SA listada em Bolsa com capital aberto na Bolsa de Valores. O que nos interessa são as três possibilidades. 50 mil, 150 mil e ilimitada. E o próprio enquadramento já está dizendo, eu tenho 50 mil dólares por semestre. Mas não é assim, virou o semestre zero, não. Você pega o seu limite, o quanto você usou, e vai abater daquele limite. Daqui a seis meses, a partir dessa data que você usou, esse limite retorna. Então, ele está sempre em constante movimento. 50 mil dólares por semestre, que é o modelo mais simplificado. Não te pede nenhum documento. Isso tudo você tira através do portal único, em apenas quatro cliques. Eu tenho conteúdo na internet e existem outros tutoriais na internet te ensinando a como fazer isso. Você entra lá com o seu e-CPF, coloca, escolhe o radar que você quer e em quatro cliques ele vai passar. A segunda possibilidade é o quê? É o limitado 150 mil dólares. Também 150 mil dólares por semestre. Mas esse não é tão automático. O governo vai, você solicita pelo portal, o governo avalia seus dados a partir de informações tributárias, fiscais e financeiras que ele tem com você na receita e vai te dizer se concede ou se não concede. Se concedir, na hora, você já obtém esse limite. Se não for concedido, você vai ter que entrar com o processo nos moldes da instrução normativa 1984, enquanto eu gravo esse conteúdo, e a portaria Coana 72. Dito isso, você tem essa possibilidade de sair dos 50 mil dólares para os 150 mil dólares. E a última etapa, a terceira e mais importante, é a ilimitada. Ou seja, o governo está dizendo que você não tem limite pré-estabelecido para importar e precisa apenas fazer, manter os seus dados atualizados a partir de todas as obrigações fiscais e tributárias que você tem para com a Receita Federal. Então, respondendo a pergunta, tenho sim limite. 50 mil dólares, que é o primeiro estágio, normalmente para quem está começando. 150 mil dólares, o estágio intermediário, já tem algum volume, já tem alguma regularidade. Terceiro estágio é aquele que é ilimitado, já cresceu, já é adulto, uma empresa adulta, e aí não tem limite pré-estabelecido. Como é que eu mudo de um para outro? Aí tem uma série de documentos, você tem que seguir uma regra, que é a Instrução Normativa 1984, seguir o que está dizendo lá, e o governo vai, então, te conceder um upgrade. Posso começar pequeno e já posso... Uma empresa que acabou de começar, já posso ser ilimitado? Pode. Existem modelos para isso, específicos, para como isso acontece, e você já pode sair do zero para o ilimitado. A gente tem clientes aqui que saíram do zero para o ilimitado. Zero de problemas, é só seguir a regrinha. Quanto tempo eu tenho que ficar com esse limite? Vou formular a pergunta. Se essa habilitação, esse estágio tem prazo, você tem que fazer, no mínimo, uma importação a cada 12 meses para o seu radar ser revalidado. Se você tiver o radar ilimitado hoje, não fez importação pelos próximos 12 meses, quando chegar a 13 meses, seu radar vai cair. Se preocupe com isso, acompanhe isso. Nem que você tenha que fazer uma operação pequena para manter o seu radar. Zero de problema, não tem valor, você só tem que fazer uma importação ou uma exportação a cada 12 meses. E um ponto importante aqui, como é que o governo calcula esse limite, tanto do limitado 50 mil dólares com o ilimitado 150 mil dólares? É o valor aduaneiro, que é a soma do FOB, do frete e do seguro. Presta atenção, o frete entra nessa conta. A gente chama isso de valor aduaneiro, ou VMLD, valor da mercadoria no local de descarga. É isso que o governo calcula. E por que eu estou dando tanta ênfase assim? Que você tem um radar de 50 mil dólares, você está fazendo uma operação de 20, mas vai pagar 10 de frete. 10 mil dólares num contêiner cheio. Vai entrar na conta? Vai. Então vai ser retirado do seu limite 30 mil dólares. Você fez hoje, no dia zero, no mês zero, só daqui a 6 meses, ou seja, eu conto aqui 180 dias, porque essa conta não é tão precisa e não é tão transparente. Eu conto a partir do desembaraço, 181 dias. Esse é o prazo em que, em tese, o limite vai ser reestabelecido. Quanto é que vai ser retirado 30 mil dólares? Por quê? Porque não é só mercadoria. É mercadoria e frete. E isso, então, você tem que levar em conta. Já teve épocas do frete custar 15 mil dólares. Você traz dois contêineres de malas, que é uma coisa de baixo valor agregado de alto volume, significa que você utilizou 30 mil dólares só do frete. E, Carlos, se eu quiser fazer o upgrade, você tem, então, um modelo para fazer isso, mas nós podemos te ajudar. A regra está na Instrução Normativa 1984 e na Portaria Coana 72. Mas, aqui no Escritório, nós somos especializados em fazer a atualização do radar das pessoas ou, então, entrar com um processo em busca do upgrade no radar. Sair de 50 mil para 150, sair de 50 para ilimitado. Tem um modelo, tem uma regra documental. Se você estiver interessado, acesse os nossos canais no www.comexblog.com.br barra atendimento, vai cair no WhatsApp do suporte. Você já chega lá, ó, quero aumentar o meu limite no radar. Como é que eu faço? A gente vai botar um consultor para conversar com você, ou eu mesmo vou conversar com você, e a gente vai te ajudar nesse processo. Isso é um serviço contratado à parte, mas só nesse ano a gente já fez mais de 15 atualizações. Esse ano, melhor, atualizando, mais de 20 atualizações de radar com 100% de sucesso. Somos especialistas nisso e entendemos muito bem. E eu também tenho um conteúdo aqui nesse livro, o Importação Sem Segredos. Eu tenho um capítulo, e eu vou te falar, foi o capítulo que eu mais me dediquei sobre a habilitação no Radar Syscomex. Está na página aqui, 69. Explico como é que funciona, explico o porquê, explico detalhes sobre as modalidades, o que é o radar limitado, o radar expresso limitado, 150 mil dólares, como fazer, quais são as bases para tudo isso. Se você quer ter uma excelente noção, esse livro pode ser seu. Aqui embaixo tem um link para você clicar, adquirir o conteúdo, e ele vai com frete grátis, mas também vai em outros bônus, como o e-book, o audiobook e um treinamento em importação. Está sensacional esse conteúdo, e eu mando para você, para todo o Brasil, é só clicar aí e se inscrever. Beleza? Fico por aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a deixar o like. Se tiver dúvida, escreve aqui embaixo, que pessoalmente eu vou responder. No mais, fico por aqui, e até o próximo conteúdo. Até mais! Tchau, 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 tchau.